Aplausos Olá, tudo bem? Portanto, queríssimo público, queridíssimos convidados, o que nós vamos ter aqui é um alto de finhação ao vivo e a partir deste momento, dá-me a azeiteira, toma às rédeas do programa. Pronto, aqui o alto de finhação em direto na tua casa, do 5. Vamos começar pelas perguntas mais difíceis e agressivas. Lúcia, por norma costumas beber o café com açúcar, sem açúcar ou adoçante? Uma pergunta realmente difícil. Eu, por acaso, o café estou a tentar beber sem açúcar, mas quando põe açúcar é nunca adoçante. Carlos, se quiseres, desculpa ser uma pergunta tão pessoal... Não pode ser a mesma? Não é uma pergunta. Mais pessoal, desculpa ir ao íntimo mesmo, o teu carro anda a gás óleo ou a gasolina? Anda a gás óleo. É uma revelação bombástica. Parabéns da Mel. Bolas de Berlim, com açúcar, sem açúcar, como é que prefere? Com creme? Creme? Sem creme, com açúcar. Mais um grande momento de televisão. Carlos, agora, levando isto para o outro prisma, o Carlos costuma dar esmola aos sem-abrigo, que são pessoas que não têm quem o ame, são pessoas que passam fome. Costuma dar esmola? Para já o assunto é demasiado sério, eu acho que tudo se pode brincar, podemos fazer o amor com tudo, mas mesmo que desses esmola, nunca estaria a dar esmola, estaria a praticar solidariedade. Lúcia, vai na rua e vê uma velhinha que não consegue agarrar nos sacos das compras, o que é que faz? Provavelmente ajudaria. Carlos, e se visse um cãozinho atropelado na estrada, o que é que fazias? Tentava ligar a máquina do tempo, voltava cinco minutos atrás e puxava o cão para o passeio antes do carro chegar. E se em vez de ser um cão, fosse um bebê, um bebê órfão, órfão e sem um braço, dois braços e com... Elas estão quase a chorar, dá-me à força. Com ranho, com... Eu estou a chorar de rir. Sem mãe. Órfão. Sem mãe. Mas também órfão. Um close-up, um close-up realizador. Se calhar somos insensíveis. E se um passarinho cair de uma árvore e estiver a piar, a piar, a chamar pela mãe. Desde que não estraga a árvore. Muito obrigado, Carlos e Lúcia. Alta definição aqui, em direto. Eu sou o Damel Azeiteira e sou amigo de futbolistas, principalmente do Cristiano Ronaldo. Somos muito amigos. Tão amigos que só a mim é que ele contou porque é que está triste. E por isso eu estou contente. Muito obrigado. Dá-me, Lúcia Azeiteira.